Luquinha, Luanzinha Aqui eu te vi de longe, cê tava de bonde, eu não consegui falar Não posso demorar muito pra não correr risco da onda passar Vem cá, é você e o gente que eu quero misturar Vem cá, oh la la Eu tô daqui te vendo, necessito mais alto Acho que ela é um míssil, pega a visão dela rebolando Me olhando, vem cá, quero te ver Quanta beleza parece uma deusa Quanta beleza parece uma deusa Hoje o muro tá baixinho, cadeado tá sem chave Dá um toque no radinho, vem que nós vai dar um salve Hoje eu te dou carinho, só depois da sacanagem Brota pra ficar um brilho E o final você já sabe Essa beleza é chocolate Sem curtir, pega na minha mão Quais, quais, quais aqui não bate Só botar você no meu colchão Beleza é banho de mate Tô pedindo, pega na minha mão Negar Quanta beleza parece uma deusa 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 É só botar você no meu colchão Tchau, tchau.